Nunca se viu em Porto Alegre uma campanha como a do atual prefeito, com tanta propaganda e com denúncias de uso da máquina pública. E nesta semana, aconteceu um fato grave, a suspeita de manipulação do orçamento participativo. Foi divulgada uma gravação mostrando um funcionário público municipal ligado ao OP, que estaria oferecendo a realização de obras de asfaltamento no bairro Rubemberta em troca de votos. Entre nessa campanha do Fortunati e do Cássio, entre nessa campanha da FUN, dos parentes, leve o material, solicita mais do que nenhum material, que você não fazer parte de uma história, de uma mudança aqui no Rubemberta. O assunto virou notícia nacional. O Ministério Público abriu investigação. Veja o que disse o promotor Mauro Rochenbach. Há indicativos do uso da máquina pública, de recursos da prefeitura, em benefício de candidatos, dos dois que são citados, o trogildo e o prefeito. Se ficar comprovado, podemos fazer um procedimento pedindo a cassação do registro dessas candidaturas. Máquinas foram vistas no local e a obra realmente começou, exatamente como prometeram os funcionários da prefeitura. Se eles não trabalham para a prefeitura, vão ter que explicar como tinham a informação privilegiada de que as máquinas iam mesmo trabalhar naquela região ou que poder eles têm para conseguir a execução das melhorias prometidas. A população está indignada. Muita coisa aqui, o senhor sabe que está errado. Eu moro há 21 anos aqui e a sábado aqui está para ser feita faz muito tempo. Agora começa a surgir asfalto e a sinalização, tudo que não tinha antes começa a surgir de repente. Eu sou a favor da obra, mas que favorece, favorece fazer o quê? Não aceite essa tentativa de vencer a eleição a qualquer custo. Porto Alegre, das tradições democráticas, do respeito às leis, que valoriza a participação popular, não pode aceitar que o orçamento participativo seja usado para cooptar votos. O OP é uma conquista nossa, dessa cidade. A prefeitura atual gasta milhões em propaganda. E o atual prefeito quer se eleger a qualquer custo. Teu voto não tem preço. No próximo domingo, diga não à velha política. Vote 65. Candidatos a vereador do PSD. Essas são algumas das leis aprovadas do vereador Tarciso Flecha Negra. Material escolar de graça para rei de ensino municipal. Lei do MION para segurança dos clientes bancários. Museu do Negro. Por esses motivos, o meu voto é Tarciso Flecha Negra. Vote 55.007. Não esqueça, 55.007. Bernardino, sim, 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 sim. São de minha autoria projetos como ITB parcelado, mudança no vencimento do IPTU, regramento dos TelenTours. Azuzinhos podem multar, mas não pode ficar escondido, não. Calçadas tem que ser da responsabilidade do poder público e não dos particulares. Defendo a cultura regional gaúcha. Eu sou gaúcho. Aperte o 5 até aparecer a minha foto. Sim, 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 sim. Porto Alegre mais justa, mais humana e mais preservada. O governo já provou que é incompetente para cuidar da nossa saúde. Recolhe os impostos e nos devolve isto que aí está. Com o cartão da saúde pública, o dinheiro será depositado numa conta vinculada em seu nome e com ele você paga as consultas, exames e serviços que precisar, sem filas e sem demoras. Cartão da saúde pública, mais qualidade e respeito à sua saúde. Jairis Maciel, 200001